A categoria de acesso da Stock Car chega em Interlagos com três candidatos ao título. Chegou finalmente a hora de sabermos quem vai subir da Stock Series para a maior categoria do automobilismo brasileiro em 2024. Bom, meu foco é o campeonato da Hulk. Eu sabia que esse ano ia ser difícil brigar pela geral, mas estou muito feliz em chegar na última etapa brigando pelo título. Mas coisa é corrida, qualquer coisa pode acontecer até a última volta da última corrida, então vou me dedicar ao máximo e confiar em ter fé até a última segunda. Chegando no final de um ano com mais uma disputa de título, com os descartes atualmente 10 pontos de diferença, a gente tem 84 pontos em jogo, então tudo pode acontecer. Estou bem confiante que a gente tem plenas condições de sair daqui com o título. A cabeça eu estou tratando como se fosse mais uma corrida, chegar aqui para vencer, marcar o máximo de pontos possíveis. Eu só dependo de mim, então se eu fazer o meu resultado eu me consagro campeão. Então a gente vai tentar repetir o que a gente fez em Interlagos no começo do ano, que eu acabei vencendo as três corridas, tentar voltar aquele pace e ir buscar a vitória para depois concretizar o título. Os guris estão bem próximos, acredito que eles vão ter essa decisão meio que na pista, então vou me aproveitar disso, aproveitar que eu tenho que ir para cima, tenho que passar os dois e... Eu vou parecer uma deles na corrida e vamos ver o que dá, mas o Hulk eu estou mais focado para manter a consistência e... eu espero que eu seja campeão daqui. Acho que a experiência ajuda sempre, acho que final é sempre final. É muito difícil lidar com o psicológico e tal, a somatória de pontos ali durante a corrida, mas a gente não tem nada a perder, a gente chegou aqui na segunda colocação e a única que nos interessa é sair daqui como campeão, então vai ser faca nos dentes o tempo inteiro e vamos para cima, esperando cruzar a linha de chegada lá no domingo como campeão da Stock Series 2023. Principalmente no sábado, que dá para descartar ainda, né? Eu vou com tudo no sábado para tentar vencer. Se eu venço no sábado, no domingo é praticamente... Ele vencendo é só chegar atrás, então eu não preciso fazer muitas vitórias, né? Se eu vencendo no sábado, eu fico mais tranquilo com o domingo, então vou dar tudo no sábado para quem sabe no domingo a gente levar esse título.